Gente, Davi e Alegrete, né? Eles estão com ciúmes, nitidamente com ciúmes do argentino. Já vou mostrar aqui um trechinho pra vocês. O argentino que entrou na casa do Big Brother Brasil. O Boninho colocou isso como uma espécie de uma pegadinha que está funcionando muito bem. Ele falou que quer provocar os meninos, também provocar ali as meninas. Mas é um ator, né? Que ele colocou na casa. E é o seguinte, o argentino já chegou, já falando assim, ó, hoje eu que vou fazer a comida pras mulheres, tá? E os marmanjos que se virem. Essas meninas aqui precisam ser bem cuidadas, precisam ser tratadas igual a rainha. As meninas, é, é, começou a gritar. Aí a Alegrete, Bilal e Davi, oxi, oxi. E o que a gente está fazendo aqui com elas? A gente não trata elas bem, não é? Que negócio é esse? Ah, meu irmão. Aí, Isabela ainda foi inventada e grita assim, era isso que eu precisava. Era isso que eu queria. Um homem assim na minha vida. Foi a Isabela falar isso. O Davi falou, poxa, Isabela fala de um jeito parecendo que eu não cuido dela. Eu não cuidava dela, não. Eu não sou uma boa pessoa pra ela, não. Ou seja, o Davi morrendo de ciúmes dessa situação do argentino dentro da casa. Boninho, ele já havia dito, já havia deixado claro que a intenção é essa mesmo, colocar esse argentino lá pra poder provocar a galera. E está dando extremamente certo essa provocação até aqui por parte do Boninho. Desde já eu te convido, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha bacana. Valeu, gente. E até o próximo vídeo. E fui.